Oi, caras e boys aqui do Mestroy, mano, e galera, no vídeo aqui, basicamente, eu quero mostrar a todos vocês, velho, que o Roblox parece que ele tá distribuindo o Arne igual um louco, velho. Como assim, Mestroy tá distribuindo o Arne igual um louco? Minha conta já era, velho. Calma, cara, veja o vídeo até o final pra explicar melhor pra todos vocês, velho. Bom, galera, todo mundo sabe que você acaba tomando um Arne na sua conta quando você, sei lá, velho, coloca, por exemplo, a foto de alguém no Roblox, velho, enfim, velho, independente de onde você coloque, em grupo, em ter shirt, enfim, varia muito do assunto. Também, velho, quando você faz alguma coisa inapropriada, ou uma shirt da Nike, ou um negócio do TikTok, vai acabar tomando aviso, velho. Porém, galera, tem gente tomando aviso do nada, velho, do nada, a pessoa toma aviso, não mostra nenhum motivo, velho, por que que tá acontecendo isso, Mestroy? Olha só aqui que o Henrique Gamer acaba falando aqui, ele fala o seguinte, Mestroy, tomei esse aviso, não sei o porquê, mas eu não vi, eu lei nada, eu só entrei no jogo e puff. Então, velho, basicamente, vocês podem ver essa print que ele manda, né, velho, vocês podem ver que ele tá no mobile, no mobile aparece um pouco diferente do PC, beleza? Ali, né, fala que, ali, a observação do moderador não é xingue os outros usuários e não fala coisas inapropriadas para os outros no Roblox, velho. E, basicamente, ele tomou quarta-feira, dia 27 de outubro, às 2h43, creio eu, que da manhã ou da tarde, velho, enfim. Mano, que negócio bizarro, galera. E daí vocês me perguntam, Mestroy do céu, por que que você gravou esse vídeo sendo que só uma pessoa tomou? Porque não foi só uma, galera. O cara aqui, do nada, ele me chega, velho, ele foi até dia 26, esse outro aqui, o Otávio, velho, olha só o que que ele fala. Mestroy, mano, tomei o Arne por nada, cara, juro que não fiz nada demais. E, basicamente, vocês podem ver essa print aí, e, mano, ele tá usando o Roblox 2, creio eu, tá, pra ter essa janelinha bonitinha. E, velho, vocês podem também ver que tá lá, observação do moderador, mesmo motivo que o outro, galera. Então, sim, galera, podemos tirar uma conclusão que o Roblox, eu acho que ele tá vendo o chat, e agora, em vez dele dar ban, ele tá dando o Arne, velho. E, sim, geralmente, esses caras aqui não falaram nada no chat e, de repente, acaba tomando. Por que que acaba tomando, ah, eu só falei oi, eu só falei e aí, eu só conversei com meu amigo. Porque é muito simples, galera, a galera pode ver isso daí e te reportar. E o bot do Roblox pode detectar como alguma coisa e acabar coisando aí, velho, e acabar tomando o Arne, velho. Sim, exatamente, galera, é um negócio meio quebrado, é muito quebrado, sim, eu sei. Mas, pelo menos, é só um Arne, não é um ban. E tomei muito, mas muito cuidado, tá, galera, porque eu acho que 3 ou 4, 3 ou 5 Arnes, sua conta já era. Vai de ralo, velho, é um negócio muito, mas muito surreal mesmo, galera. E com vocês, aconteceu isso daqui, velho, comente aí embaixo que eu quero muito, mas muito saber, beleza? E bom, né, galera, voltando aqui no Roblox, velho, o que que você quer me mostrar, Mistrói? Você tomou Arne? Não, cara, eu só quero avisar pra vocês, velho, que amanhã vai tá começando o dia das bruxas na Roblox, velho. Sim, exatamente, velho. Meu Deus do céu, Mistrói, eu sei disso daí, velho. Mas quais que vai ter os itens grátis ali, quais que vão serem, velho? Basicamente, galera, esse Chipotle Burrito Maze, tá, velho? Se a gente vem aqui, vocês podem tá vendo, mano, ainda não tem badge nenhuma. Mas sim, vai ter item grátis nele, como eu já mostrei pra vocês, velho, eu posso mostrar de novo, né? Vamos ter esquecido aqui, ó, Chipotle, velho, desse jeito aqui, mano. Vou mostrar pra vocês de novo aqui o perfil dele. Sei que algum de vocês já viram, mas tá aqui. Olha só esses itens que bacana aqui. Esse daqui é certeza absoluta que vai ser dar de graça, tá, galera? Eu acho, pelo menos. Ou então esse bonézinho feio aqui, mas enfim, é um boné da hora. Mano, tem também esse fone, quem sabe eles não dão de graça, velho. Temos também a capa, sim, exatamente, a capa, muito show de bola. A bolsa aqui também, incrivelmente incrível, velho. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Temos também esses óculos aqui, velho. Esse óculos aqui fica bem interessante mesmo, nós fizemos os avatars bem loucos. Mas sim, galera, são alguns itens grátis desse evento aqui. Ah, mas Mr. Roy, tem a Vans World. A Vans vai dar algum item grátis, velho? Galera, pelo que a gente sabe, nada é confirmado ainda, tá? Pode ser que eles acabem dando algum item grátis ou pode ser mais um evento só de Halloween no Vans, tá? Ah, mas Mr. Roy, Ghostitopia tá tendo mó evento legal lá. Sim, cara, você até pode pegar a Bad. O mapa é bem feito, o mapa é da hora, o mapa é show de bola. Porém, galera, não, não tá dando nenhum item grátis também, tá? Mano, imagina que da hora um item grátis da família Andas 2. Eu acho, sinceramente, que ia ficar muito louco. Por exemplo, esse polvo aqui no seu ombro, velho, ia ficar demais mesmo, galera. Ah, mas Mr. Roy, velho, eu sei que esse Spirit of Hallows aí, muita certeza absoluta que ele vai dar algum item grátis. Olha o tanto de Bad que tem esse negócio. Mano, basicamente, galera, vocês podem ver aqui, que traduzindo essa Bad, vou até traduzir aqui pra vocês verem, né? Participando do jogo. O que é participando do jogo? O que é esse negócio aí, Mr. Roy? Porque, basicamente, isso aqui são os jogos participantes que existe aí, né? Que vai ter no Halloween do Roblox, nesses negócios aqui desse novo evento, tá? Quem sabe, realmente, completando todos aí, ou então, sei lá, velho, uma série deles, a gente não acaba conseguindo aí ganhar um item grátis, né? Sim, exatamente, um só. Pode ser mais, né? Enfim, vamos ver, né? Olha lá, Spend Candy tá por Chase Rewards. Então, sim, galera, bem provável que vai ser bem próximo, igual a este evento aqui, galera. Deixa eu pegar aqui da Luobo, velho, que, basicamente, a gente tem que entrar em alguns jogos pra fazer missão pra tá conseguindo comprar os itens grátis dele, tá, galera? Que, no caso, são esses itens grátis aqui, né? Discopentes, Coshirts e Musical Night, beleza? Então, sim, galera, realmente, bem provável que seja isso daqui, né? Porque aqui tá falando, né? Gaste seus jogos para conseguir ganhas, né? Ganhar bad, enfim, ganhar algum item grátis, né? Vamos torcer pra que venha alguns itens grátis nesse evento também, tá? E aqui, de resto, é só, basicamente, eu acho que os jogos que a gente vai precisar farmar aí, né? Enfim, né? Porque não vai ter item grátis nesses jogos, pelo menos pelo que eu creio, beleza? Não vai ter nenhum item grátis nesses jogos. Bem provável que isso daqui só tá aqui pro Roblox acabar dando uma divulgada. Os que vai ter item grátis, Mr. E qual que são? Chipote e Burrito Maze, galera, e Spirit of Hallows Eve. Mano, esse aqui, galera, tem uma chance de não ter, tá? Então, vocês têm que tomar muito cuidado, beleza? Mas eu só quero, realmente, deixar muito claro isso daí, porque, velho, tem gente confundindo tudo, tem gente muito louco falando, meu Deus do céu, Mr. E o que que tá acontecendo de Halloween? Até agora eu não entendi, já ganhei a bad de todos os mapas, mas não ganhei nada. Calma, galera, calma. E espero lançar, olha só, aqui tá dia 31 de outubro, então, velho, dia 31 de outubro a gente se vê aqui. Mas antes, tá? Fiquem de olho nesse daqui do Chipote, galera, que vai tá abrindo dia 28, beleza? Aqui, ó, 28 do 10, creio eu, galera, que é às 7 e meia da noite, beleza? Pode ser um horário diferente, mas pode ser às 7 e meia da noite, tranquilo? E bom, né, velho, muitos de vocês devem estar se perguntando, Mr. E por que que você falou isso daí de novo, velho? Por que que você explicou mais ainda? Porque, basicamente, eu tô bem ansioso pra ver como é que vai ser esses eventos, velho. Eu quero realmente, mano, mano, o que, mano? Realmente, galera, esses eventos aqui parece que tá muito da hora mesmo, tá, velho? Um evento que o Roblox faz tempo que não traz. Mas, velho, vamos ver aí se ele não vai acabar dando mais alguns itens grátis, tá? Quero muito saber o que que vocês acham aí, velho. Então, mano, comente aí embaixo, mano, deixa sua opinião aí, que eu quero muito, mas muito saber, galera. Não, agora eu quero saber, galera, o que que vocês acham que vai ser, velho? Muita pessoa vai comentar, meu Deus do céu, Mr. Esocorro, tá lagando demais, velho. Sim, pode ser que lague, mas pode ser que não, velho. Vamos torcer pra que não lague, beleza? Mas, enfim, galera, no entanto, o vídeo vai ficando por aqui, velho. Comente aí embaixo se você já tomou algum Arnie assim, velho, do nada, mano. Um negócio muito, mas muito bizarro, velho. E também quero saber, por um acaso você tá animado pra esses eventos de Halloween, velho? Esses negócios meio loucos, velho? Comente aí embaixo que eu quero muito, mas muito saber, beleza? Então é isso daí, galera. Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo, valeu, falou, fui e tchau! Galera, só lembrando uma coisa, velho. Se você vai comprar Robux ou Prêmio, velho, só basicamente clica aqui, clica aqui. E escreve Mr. O, velho, exatamente desse jeito. Clique em ADD e pronto, mano. Pode continuar comprando seu Robux, velho, que você vai tá me ajudando demais, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.